Eu me lembro que meu pai, por exemplo, meu pai de Sousa, do Sertão, e, cara, o terror do meu pai era ter um filho gay. Tipo assim, então ele meio que me incentivava a pegar a mulher, tinha que pegar a mulher, tinha que pegar a mulher, tinha que provar que era homem, cara. E, na boa, eu não preciso provar que eu sou homem, eu sou homem. Eu sei que eu sou homem, tem um pelo na cara que denuncia, eu não preciso entrar em crise com isso, tentando provar o que eu sou, mas parece que eu tinha que mostrar que eu era homem de verdade. Ou seja, quando eu conheci Jesus, eu percebi, cara, que não era a expectativa do meu pai que ia fazer de mim um homem, não era a expectativa nem da minha mulher que vai me fazer um homem. O que determina o que eu sou é o que Deus disse que eu sou. O que Ele lançou sobre a minha vida é isso que eu sou. O que Ele lançou sobre a minha vida é isso que eu sou.